Mais Montanze O 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 OM Figo da Puta iiiiii Seu filho com a de puto pra c Claro Senhora com a de No か No ck Porot eBo Eh E a senhora tem um pau duro? Seu marido é viado. Fica aqui seu foder no pica-fira. Fica pau de viado chupadinha na ciraca.